A campanha Dezembro Laranja foi criada para conscientizar a população sobre a prevenção do câncer de pele. É preciso tomar todos os cuidados, mas também estar atento aos primeiros sinais da doença. Ao olhar no espelho a cicatriz que ficou nas costas, a Marilene lembra que o pior já passou. Em 2007, ela estranhou que o único sinal que tinha começou a machucar. Começou a me trazer incômodo de coceira, ardência, doía na alça do sutiã. Como eu tenho uma sobrinha que é médica e a recém ela tinha se formado aquele ano, em 2007, eu pedi, no fim de semana que ela estava aqui em casa, eu moro na praia, eu pedi para ela olhar. Aí a Emanuele olhou e disse, tia, não é bom. Já vou ter dizendo. E realmente, era para se preocupar. Após a visita ao dermatologista e exames, veio a confirmação. Era um melanoma. E foi aí que começou o acompanhamento com o oncologista. A história da Marilene não é nada em comum. O câncer de pele corresponde a 27% de todos os tumores malignos no país. São cerca de 185 mil novos casos por ano. Podemos dividir o câncer de pele em dois tipos, o melanoma e o não melanoma, que é mais comum. Esse tipo de câncer de pele, ele costuma surgir como um sinal, né, que pode ser avermelhado ou pode lembrar uma verruga e que as pessoas normalmente confundem com algum machucado na pele e que não cicatriza ou demora a cicatrizar, tá? Os cânceres de pele tipo melanoma, embora mais raros, né, eles são mais agressivos. E esse tipo de câncer costuma surgir principalmente sobre sinaizinhos prévios de pele, né, as pintinhas, aquelas de pele que a gente tem, ou pode surgir como um sinal novo. Por isso, é preciso estar atento aos sinais novos e aos antigos. A Edicléia desconfiou quando percebeu uma mancha no rosto logo depois que a sua filha nasceu, há seis anos. Era câncer não melanoma. E ela acaba de passar pela segunda cirurgia. Se crescer ou se você vê que está há mais de um mês e não sarou, procura um profissional. Porque no início, né, fica mais fácil para tratar e não ter medo. Eu tive medo no início, mas depois eu fui procurando força e ter fé, né, fé é tudo. E a prevenção é essencial, por isso é preciso sempre cuidar a exposição solar, usar protetor e chapéus. A gente sabe que não só o sol que a gente pega ao longo da vida, mas também aquele sol que queima, né, o sol que deixa a gente vermelha, queimado, ao longo dos anos vai cobrar, né, a conta, né, como a gente diz, e vai causar o câncer de pele. E aí